O presidente Lula enviou hoje ao Congresso um projeto de decreto legislativo para acelerar a liberação de dinheiro para o Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito depois de uma reunião entre os representantes dos três poderes em Brasília. Ao lado dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, o presidente Lula assinou o projeto de decreto legislativo. O texto prevê a decretação de estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul até 31 de dezembro e a exclusão de despesas extraordinárias e renúncias fiscais com o estado do marco fiscal, a exemplo do que aconteceu durante a pandemia com a flexibilização do teto de gastos. O projeto tem que ser aprovado pelo Congresso e passa a valer assim que for publicado no Diário Oficial da União, sem necessidade de sanção do presidente. Nós vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que a gente contribua com a recuperação do estado do Rio Grande do Sul, com a melhoria da vida das pessoas e facilitar naquilo que a gente puder facilitar, obviamente, que dentro da lei, a vida do povo gaúcho. Até o momento, já foram destinados R$ 8 bilhões para a compra de 52 mil cestas básicas, R$ 1,5 milhão para o custeio de abrigos, R$ 195 milhões para a habitação e mais de R$ 2 bilhões para obras de saneamento, drenagem e contenção de encostas. Também hoje, o governo federal instalou em Porto Alegre um escritório de monitoramento. O objetivo é servir de base a prefeitos e autoridades, concentrando informações e agilizando ações de socorro a vítimas das enchentes. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, disse que nesta semana vai ser liberado para o Rio Grande do Sul quase R$ 1 bilhão em emendas parlamentares de bancada e especiais. Ele defendeu a adoção de medidas legais para acelerar o repasse de recursos. Não adianta só ter o recurso se nós não tivermos a agilidade, a organização e a capacidade de trabalho para fazer com que esse recurso chegue o mais rapidamente na ponta. A pessoa que está lá na ponta, ela precisa da água para agora, ela precisa do alimento, ela precisa do abrigo, ela precisa da condição de sobrevivência. Isso não é para amanhã, isso é para hoje.